Edgar Oliveira É, tá me vendo com outra tão feliz É, você não imagina o que eu sofri É, mas o mundo é assim mesmo, pode crer Eu que vivia por ti, hoje nem quero saber Supera, supera, não chore tanto assim Supera, supera, não chore tanto assim Supera, supera, já pode me esquecer O amor que eu sentia por ti, hoje nem quero saber É, mas o mundo é assim mesmo, pode crer Eu que vivia por ti, hoje nem quero saber Supera, supera, não chore tanto assim Supera, supera, não chore tanto assim Supera, 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 já pode me esquecer O amor que eu sentia por ti, hoje nem quero saber Que você, supera, supera, não chore tanto assim Supera, supera, não chore tanto assim Supera, supera, já pode me esquecer O amor que eu sentia por ti, hoje nem quero saber O amor que eu sentia por ti, hoje nem quero saber O amor que eu sentia por ti, hoje nem quero saber O amor que eu sentia por ti, hoje nem quero saber